Durante o mês de outubro é comemorado a data do Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Física. As principais características dessa data é para conscientizar as pessoas sobre os deveres de promover a qualidade de vida desse público. Falamos com a Malene, diretora da PAI, a respeito da conscientização sobre essa data. Hoje nós estamos aqui para falar da data de 11 de outubro, que é o Dia Nacional do Deficiente Físico. A gente precisa deixar bem claro que a gente não deve se referir a uma pessoa que tem uma deficiência física, no caso aqui, como uma pessoa que tem defeito físico. Não, a gente fala uma pessoa com deficiência física, porque atrás da deficiência dele tem ali uma pessoa. Então, a gente precisa ficar bem assim claro nesse assunto. A finalidade dessa comemoração desse dia é promover essa conscientização na sociedade que nós temos essa pessoa com deficiência, sobre as ações que cada um pode desenvolver para garantir que essa pessoa tenha os seus direitos reservados e a sua qualidade de vida, porque ele já tem um acesso bem restrito. Então, a gente precisa, essas leis vêm para que a gente ajude essas pessoas a pelo menos se tornar mais fáceis. Isso, como que vem assim? A sociedade tem que estar muito ligada, tem que estar bem presente na vida dessas pessoas, porque elas têm muitas dificuldades, o acesso para elas não é fácil. Às vezes é um acesso físico, às vezes um acesso que ela não tem como chegar. Ali não é só o físico também. Então, o que nós, enquanto sociedade, podemos fazer por elas? Nós precisamos ajudar, ajudar a transpor um obstáculo, ajudar naquelas necessidades que elas têm de chegar para um atendimento, certo? Então, isso é muito importante. Um pouquinho só da parte que eu vou falar agora, os nossos cadeirantes aqui têm a deficiência intelectual. Então, por isso eles estão aqui conosco. Aí, ter a deficiência intelectual é aquele que tem um pouquinho mais de dificuldade, às vezes grave, às vezes severa, às vezes leve, mas que precisa de uma ajuda mais de perto. E aqui eles têm os atendimentos de fisioterapia, de fonoaudiologia, de psicologia, certo? Uma série de atendimentos, às vezes até a terapia ocupacional, porque são isso que às vezes eles têm as dificuldades. Então, assim, vamos realmente fazer esse tipo de coisa, tentar fazer a nossa parte enquanto sociedade. Porque eles já têm, assim, essa dificuldade de estar ali, né? E se cada um de nós fizermos a nossa parte, fica mais fácil. De acordo com o Censo de 2010, o Brasil possui atualmente mais de 45 milhões de pessoas vivendo com algum tipo de deficiência. Isso representa 25% da população do território nacional. Desse número, 13 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência física. Primeiro, 15 mil e cinco quilômetros, né? Obrigado.